Minha vida é só pensar em você Vimos, não há mais tristeza É só você chegar Vem, bebê, vem Vem, não para, não pensa Quero te abraçar E acabar de uma vez com minha solidão E viver na vida agora que você voltou Eu preciso dar um jeito de você ficar Pra fazer-se alegrar meu pobre coração Coração Deixou saudade Um sentimento Que cresceu dentro do peito Vem, meu amor Neste momento Esperei por tanto tempo Deixou saudade E um sentimento Que cresceu dentro do peito Vem, meu amor Neste momento Esperei por tanto tempo Vem, meu amor Legenda Adriana Zanotto